Eu não parava de falar, o que que é isso meu? São dois anos... Bom dia, bom dia Contrabaixo com Vida. Hoje estou aqui com o produtor, músico, educador Luiz Rosa. Luiz, bom dia. Bom dia com vida aí. Solta a vinheta. Então, rapaziada, estamos aqui com o Bom Dia Contrabaixo com Vida. E aí, Luiz, tudo bem? Como é que está a vida, Luiz? Graças a Deus tudo bem, bichinho. Feliz de estar aqui com essa nova fase aí do Bom Dia com Vida. Pessoal, parabéns pelo projeto. Luiz, você tem vários assuntos, né? Músico, educador e produtor. Me explica todas essas três faculdades que você vai ser. Na verdade, ele está falando tudo isso porque é tudo culpa dele. Então? Eu comecei como todo mundo começa. Peguei um violão, comecei a estudar violão. Um dia o baixista faltou e eu virei baixista. Aí fui fazendo uma aulinha aqui, outra aqui, outra ali. Conheci um, conheci o outro. E aí, um dia no Sesc, eu conheci você. E lembro até hoje que, dali em diante, minha vida como baixista mudou porque eu vi o outro lado no contrabaixo. Vi um baixista que não tocava numa gig, que não tocava com um cantor, que não tocava com um artista. Vi um baixista que era um artista. E aí, eu olhei para aquilo e falei assim, é isso que eu quero ser um dia. E aí, passou um tempo, comecei a estudar contrabaixo, de verdade, comecei a me dedicar. E aí, conheci você no lançamento da escola. Eu estava abrindo uma escola, a Setup. E aí, num workshop do Pixinho em São José, eu cheguei para ele e falei, você viria fazer o lançamento da minha escola? E ele, de prontidão, com esse coração enorme que ele tem. Ele falou, não, vou, tudo bem, marca a data. Me passou o telefone dele. E para a gente que está do outro lado, que não conhece a pessoa que só vê o artista, que só vê a mídia, você fica imaginando assim, 12 anos atrás, você fica imaginando assim, nossa, o cara me passou o telefone dele. Eu não vou ligar, eu vou incomodar. Imagina, o cara vai me atender, ele vai ter dado outro número. E aí, um dia eu criei coragem, liguei e eu tinha me atendido e falei, ah, que dia que você quer? Eu levantei hoje, 12 de dezembro. E aí, a gente fez o lançamento e foi para um jantar. Foi uma correria. Inclusive, a Rita estava. A Rita estava, o dono da loja que fez o evento. Você lembrou disso? Faz tempo, faz tempo. E aí, o Xinga chegou a funcionar muito legal, parabéns pela iniciativa, mas você está no lugar errado. E aí, reviveu toda aquela história que eu vi no palco. Você acompanha um artista, você toca, parabéns, mas esse artista um dia vai te deixar na mão, esse artista um dia pode trocar gig, você precisa ser um artista. E aí, daquele jantar, já saiu o convite, você topa fazer um festival em São José. E aí, pô, foram 12 anos já fazendo festival. Aí, mas aí é o teu lance de produtor, né? Então, nasceu aí, né? Tu diz, sozinho, armou um festival de baixo, não sei como, foi na Cantina da Nena. Foi, foi. Qual é a história aí? Eu tocava, na época, com um cantor em São José que se chama Peleco, né? E foi uma pessoa que ajudou muito nessa fase. E aí, quando o Xinga falou assim, ó, você vai fazer o meu festival. Esse festival, ele era só nas capitais. Então, São Paulo, BH, Fortaleza, só cidades grandes, Nordeste. E aí, o Xinga falou, você vai fazer aqui em São José. E eu falei, beleza, vamos fazer. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, agora eu vou fazer como, né? E aí, eu peguei e comecei a procurar parceiros. E aí, a Cantina da Nena era uma casa de shows em São José que se tocava. Excelente, excelente. E eu cheguei pra eles e falei assim, cara, eu preciso fazer um evento. Não tem, não tenho grana. A gente, é um evento instrumental. E aí, a gente foi acertando tudo. Eu lembro até hoje, a gente fez três dias. E eu lembro que no dia que o Pixinga subiu pra tocar, foi o dia que caiu o avião aqui em São Paulo. E aí, ele subiu todo preocupado, falou, gente, eu preciso dar uma notícia pra vocês. E aí, ele deu a notícia que o avião tinha caído. Depois, a gente continuou a festa. Eu lembro que em cada festival, a gente tinha um ponto muito marcante, assim. Ou era alguma coisa que aconteceu, ou era uma novidade, né? Nesses festivais, surgiu o The Mark, esse baixo que eu tô usando. Coincidência ou não, a gente surgiu nesse festival. Nesse festival, surgiram baixos como o Fernando, que passou por aqui, né? No Bom Dia Com Vida, Renatinho e uma série de... Marcelinho. Marcelinho. Tem muita gente lá em São José. Tem aquele outro menino que eu gosto muito. Dudu. Dudu Marino. E o outro. É, Everton. E lá tem uma safra de... O Everton estava com o Tamar Colasso. O Tamar Colasso. E aí, nessa luta de fazer o festival, surgiu esse lado produtor, vamos dizer assim. Essa parte que a gente começou, aí foi aprendendo, foi aprendendo, aí tornamos isso profissional. Aí a Setup virou uma produtora, né? Além de escola, virou uma produtora. E fizemos grandes eventos. Fora o festival, você fez outros eventos. Você fez... Fez. A gente fez de Instinet, a gente trouxe quando ele veio pra cá. A gente fez ele lá em São José, fez um curso livre. Eu tenho um projeto que chama Toque com os Mestres, que é a partir desse crescimento da Setup. A gente começou a desenvolver o Toque com os Mestres, aí eu levei o Tiago Espírito Santo pra lá, Serginho Carvalho, você foi umas cinco vezes nesse projeto. Teve também o... A gente abriu pra bateria e a gente fez com o Giba, o Faberio. E foi legal, né? Foi sempre, graças a Deus, assim. Uma coisa que eu aprendi com você e eu sempre que puder vou tentar levar pra frente é você compartilhar conhecimento não tem preço. Então, assim, muitas pessoas já me perguntaram, pô, mas como que funciona o festival? Quanto que você ganha? Como que funciona? Você tem um cachê fixo e quem trabalha no festival sabe que todos os músicos que vão é pela causa, que se divulga, que abre porta... Tinha, tinha, tinha um formato, né? Como a gente vai fazer um festival, né? Fora de São Paulo, até em São Paulo. Fora da capital. Que empresário, né? Quem vai bancar isso? A mídia? A gente não tem a mídia. Então, a maneira que a gente arrumou foi o formato, né Luiz? Exatamente. O formato é o seguinte, o Luiz como produtor... Por exemplo, o Luiz era produtor em São José. Ele arrumava, hotel, alimentação, translado e o lugar com tonalização. Como é que o baixista ali, que nem foi o Sérgio Gruve lá, o baixista de fora, vai chegar em São José? Tem o cachê dele. E ainda tem o aéreo ou a condução. Então, a gente separou. A gente chamava baixistas para participar desse evento, que tinha um patrocinador. Porque esse patrocinador bancava o cachê do artista e a passagem, ele também entrava na mídia geral, na divulgação. Esse é o formato do festival. E eu perdi a fazer quantos anos? Eu estou no ano 13 agora. A gente vai entrar na 13ª edição. Mas tinha muita gente que não tinha patrocinadoria também. Exatamente. É até um fato curioso. Ele já quase me bateu durante três vezes desse festival. porque, no começo, fica difícil a pessoa acreditar. Principalmente quando se fala num projeto onde não se tem lucro. No Brasil, hoje, tudo é muito lucro. Tudo é muito quanto eu vou ganhar. E aí, na primeira edição, eu lembro certinho. A gente fez um festival. Foi um sucesso. Acabou. O Pxingão foi para casa. E aí, foi legal? Foi legal. Segundo ano, terceiro ano, já não cabia mais na cantina. A gente foi para o Sesc. E aí, na verdade, no Sesc foi onde eu tive um certo fôlego. Porque, nas três primeiras edições, eu coloquei dinheiro no bolso. É verdade. E aí, quando ele ficou sabendo, ele quase me matou. Porque é um festival sem retorno, sem lucro, e você ainda está colocando dinheiro. E, assim, eu não me arrependo de nenhum centavo que eu coloquei. Por quê? Porque, graças ao festival, graças a esse movimento, além de abrir portas para os baixistas, como a gente falou, vários nomes aqui, isso me abriu muitas portas também, né? Durante dez anos, eu trabalhei, quase dez anos, eu trabalhei como empresa, como endorser, nasceu através do festival. Alguns contatos para trabalhos nasceram através do festival. Então, assim, eu sempre que posso, eu costumo falar para os alunos, para as pessoas que eu converso, que, assim, todo investimento, quando é bem planejado, quando é bem feito, ele vai dar retorno. A médio, curto ou longo prazo, a gente vai ter esse retorno. Então, foi um investimento, foi alto, né? Eu lembro, na edição do festival internacional que a gente trouxe o dia em São José pela primeira vez, foram 45 mil reais que foram gastos. E, assim, tudo isso por quê? Porque se eu, se eu, músico, eu, Luiz Rosa, que sou um músico que preza pelo instrumental, que tenta fazer algo diferente, se eu não investir, se eu não buscar uma maneira de fazer algo bom, como que eu vou cobrar algo bom, né? Amanhã ou depois eu vou chegar com o meu trabalho, pô, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso para fazer. E, na verdade, eu, quando eu vou fazer o evento, quando eu vou fazer alguma coisa, não, eu não vou gastar aqui, eu não vou fazer ali, não. Então, a gente, lá em São José, pelo menos, a gente sempre prezou por fazer algo que dê conforto, né? Não é luxo, é diferente. Luxo é uma coisa que não se tem no instrumental. Mas a gente sempre, na medida do possível, procurou ter conforto. Não só eu, mas tem, o Silas faz isso muito bem, a Marta faz isso muito bem, o Zine faz isso muito bem, o Pixina sempre fez isso muito bem. E, assim, é o mínimo que a gente pode oferecer, né? Mas é algo que dá retorno, quando a gente faz benefício dá retorno. É, porque esse projeto é um projeto meu e do Newton Wood, que começou na escola lá, do nada, né? E, depois, o objetivo do festival foi unir a classe. E conseguimos. Era um ambiente super saudável, não tinha ego e intelecto. A união do baixo brasileiro, isso eu consegui fazer. Eu, o Newton Wood e todo o pessoal que me ajudou. Ney Neto, David, tem muita gente. É Binho Cardoso. Se for falar todo mundo. Se for falar todo mundo. De Oliveira, né? É legal. Fizemos uma história de... Fizemos fronteiras, né? É. Então, isso aqui. Temos um DVD. Luiz Rosa Trio, né? Isso é uma história, hein? Isso é uma história. Fala pra mim, como é que é essa história aí? Bom, eu... Quando, né? Quando você chegou e falou assim, você precisa ser alguém, você precisa desvincular de artista. Eu lembro que na minha cabeça ficou assim, e agora? E aí eu gravei um primeiro trabalho, que foi nesse festival. E assim, eu olho pra ele e falo assim, que bom que eu registrei isso. Porque era tão ruim. Tão cru. Fala, fala. Sabe? Era uma coisa que eu olhava e falava assim, nossa, cara. Eu gravei um DVD. E a coragem. Exatamente. Na época era aquela coisa que você olha e fala, nossa, é lindo. Aí, com o tempo, com a produção, a gente gravou aquele do Sesc. Aí já foi uma coisa um pouco melhor, um pouco mais legal. Mas esse aqui tem história boa, né? Mas esse aí... Esse aí foi o momento que... Esse aí foi o momento que eu cheguei e falei assim... Eu até tava comentando, vindo no carro, né? A gente veio junto, eu e o Fernando gravar. E eu tava comentando com ele, eu falei assim, esse aí é o ponto final. Que legal. Quem participou, Luiz? Então, pra esse trabalho eu chamei o Rodolfo Ferreira, que é um baterista lá da região. Rodolfo, batera. Bem legal. E o Kiko Bispo, que é um tecladista que eu conheci nessa... Mas é também sobre ele. Eu conheci o José também. Ele veio de São Paulo, tá morando lá. E a ideia era fazer um disco que eu conseguisse, com o disco, não só agradar músicos. Sabe? Ele falou assim, ah, pô, o cara fez um disco que todo músico gosta. Eu procurei fazer um trabalho em conjunto, onde todos os músicos, ou os amantes da música, ou um cara leigo que nunca ouviu, pudesse passar por um lugar onde tá tocando o material e ele falou assim, nossa, essa música me agrada. E foi uma luta pra fazer isso, por quê? Porque é difícil, né? Você controlar aquela coisa assim, é um disco de baixista, o baixista vai aparecer. Tem que aparecer, não tem que aparecer. Então, foi um trabalho que a gente veio fazendo. Essa produção já tem dois anos. E onde que encontra? Então, na verdade, eu vou... Eu tô deixando cinco aqui com você, pra você fazer promoção. O pessoal que quiser, cobra ele, cobra a produção aí, né, produção? E tem cinco discos aí. Isso aqui foi uma edição limitada que a gente fez, tá, pro lançamento. Sobraram alguns, e aí eu tô disponibilizando. Mas em breve vai estar disponível no YouTube, free, pra quem quiser. Muito legal, pessoal. É muito bacana. Luiz, o objetivo aqui do Bom Dia com Vida é passar uma dica de estudo. Pra quem tá do outro lado da telinha, né, e é carente. Então, daria você fazer um exercício bem simples pro pessoal lá? Dá, dá sim. A dica que eu tenho pra vocês é, sempre que puder, procure um professor pra estudar. Procura ele, procura alguém perto de você. Porque isso... Sem conter vontade, né? Isso vai, exatamente. Sem conter vontade. Isso vai fazer a diferença. A gente tá aqui, se eu posso falar um pouquinho, né, antes da dica é... Eu aprendi muito com esse cara e várias conversas, várias dicas. Mas o principal, eu sempre tive contato. E o contato com o professor é o que faz a diferença. Então, assim, quem puder, vem estudar. Não é fora da realidade, né? Você pode procurar um bom professor. E uma coisa que eu percebo lá na escola, que é a dica que eu vou dar, na verdade, é... Eu trabalho... Tenho o projeto instrumental, mas eu trabalho com alguns cantores, com alguns artistas. Alguns com repertório ensaiado, outros com repertório de barzinho, que você chega na aula e faz. E aí, a gente é meio camaleão, você se adapta a tudo. E as pessoas sempre perguntam quando chegam na aula, pô, eu queria ter esse domínio, essa... O que que eu faço? E, na verdade, é o que eu sempre falo. Você precisa conhecer o braço do instrumento. Então, eu acompanhei algumas coisas e acho que a dica que eu posso dar é assim, procure conhecer o braço do instrumento. As escalas, os padrões... Eu costumo trabalhar as escalas em seis digitações. Para o aluno, né? Quando o aluno chega na escola, eu falo para ele. Entenda a digitação como sendo um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Um... E seis... Por quê? Se o aluno conhecer as seis digitações plenamente, ele já vai eliminar uma série de coisas que ele, na hora do play, ele não consegue pensar. Porque na hora eu tenho um acorde e eu preciso resolver aquele acorde. Como que eu vou resolver aquele acorde? Com uma digitação. Se eu vou tocar com um artista, e isso é muito amplo. Se eu vou tocar na igreja, né? E a igreja, quem toca na igreja sabe disso. Às vezes você chega lá e aparece um canarinho do nada para cantar. E o cara chega a me dar um sol maior. Pô, você tem um tom. Você tá lá. Você tem um tom, sol maior. Opa, sol maior, eu tenho essa opção. Não. Dentro dessa opção, pensando um pouquinho em campo harmônico, eu tenho sete opções. Então eu sempre procuro falar para o aluno, você entendendo uma escala parcialmente, você tá limitado. Mas quando você entende a escala no braço todo, você tem uma amplitude maior para poder desenvolver. E aí um exercício que eu passo para os meus alunos, espero que vocês consigam captar tudo aqui. Mas o que eu passo para o meu aluno é assim, eu pego uma escala, padrão, Dó maior. Certo? E aí eu passo para o aluno o quê? Você vai trabalhar os arpejos em cima dessa escala. Só que você vai trabalhar dentro do campo harmônico. Quem tem dúvida de campo harmônico, faz uma pesquisa aí e vai entender melhor. Mas dentro do campo harmônico eu vou trabalhar as tétrades. Então, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó e assim por diante. Certo? Sete tétrades, sete modos. E o que eu faço? Para ficar um pouco mais legal, eu volto a escala no padrão. Então, faço o arpejo, volto a escala até o próximo tom. Então, eu tenho Dó, Mi, Sol, Si, Lá, Sol, Fá, Mi e aí eu já estou no Ré. Pensando em concheia, eu tenho 1, E, 2, E, 3, E, 4 e a próxima nota está no tempo 1. Então, fica assim, ó. E eu coloco esse Dó susteríduo final, que é para completar a série e começar de novo. Pô, Luiz, foi uma videoaula, é isso? Que isso? Isso aí não foi. Não foi videoaula. Então, Luiz, muito obrigado, pô. Eu que agradeço. Suas redes sociais aí. Bom, Luiz Rosa, LuizRosaTrio no Instagram, no Face, a gente tem a nossa página. Para quem precisar de alguma coisa, quiser entrar em contato, tem também a página da Setup. E se tiver alguma dúvida também que eu possa ajudar, pode chamar lá no Facebook, que a gente compartilha. Tem esse material em PDF, posso mandar para vocês também. Fica tranquilo que estamos juntos. Então, valeu, pessoal. Me sigam nas minhas redes sociais, Salto de Pixinga. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. Mas o Luiz vai tocar, hein, gente? Olhando lá para a telinha, Luiz. Olha lá, Luiz. Vamos olhar para a telinha. A diretora da outra, Vamos olhar para a telinha, venderás, um novo template. Optimácko, hoje em dia, Um號a para a telinha. Vamos olhar para a telinha. Seguras alguns três times. Nós deben esquecer dele e roz Heramos organizada a qualjamfahr, e fechar esses três momentos queワ imagenskleyam as detalhes. Vamos olhar para a telinha. Vamos Stuart, Scott, É tratarCl PTSD natuurlijk. É um elemento que a gente tem diferentes que... Vamos ver Um� кварito, Esse é o Luiz Rosa. Luiz, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado. Até o próximo Bom Dia, convida. Pô, mas Luiz, partiu uma metade à toa. Eu aprendi com você. É um negocinho simples. É aula, é aula. Você faz a informação, você não dá aula. Todos vão dormindo aqui, Fernando, Gui, Camilena. Todos vão dormindo. Não falam, paravam de falar. Corta. Você não parava de falar. O que é isso, meu? São dois anos. Por que é isso, dele?